Eu sou o professor Helio Lemes e vou falar um rapidinho contigo sobre inovação e tecnologia. Passado para você ter um comércio, você precisava ter um ponto comercial, uma fachada. Aqui é uma indústria, você precisava ter um galpão e algumas máquinas aí para produzir. Umas décadas atrás a coisa mudou e a gente começou a falar sobre qualidade. Além de produzir e de vender coisas, você tinha que ter coisas com qualidade. Então você tinha que ter um bom atendimento para o seu comércio dar certo e a sua indústria para dar certo. Você tinha que ter zero defeitos. Mas isso foi algumas décadas atrás. Agora a coisa ficou mais complicada. A concorrência está mais só em cima da qualidade, porque todo mundo tem qualidade. É o que a gente exige, é uma obrigação de qualidade. E aí o que muda? Bom, tudo é que a gente precisa ter diferencial. Você não só tem que ser bom, mas tem que ser experiente. Tem que convencer o seu cliente que ele vai comprar o seu produto ou consumir o seu serviço. Tem que convencer que você é competitivo e que você tem diferenças, tem diferenciais. E esse diferencial a gente consegue, logicamente, através de inovação. Mas não é tão fácil assim inovar. A gente tem que conhecer de mercado, conhecer de marketing, conhecer de negócio, conhecer de como trabalhar para a criatividade sair do mundo das ideias e virar negócio. E virar nota fiscal. Que é isso que a gente precisa. Tanto as empresas, quanto as cidades, os estados, os governos. A inovação e tecnologia, elas podem mudar. Podem mudar a sua vida, mudar a sua empresa, mudar a sua cidade. Podem mudar até o universo. E você pode ficar sabendo muito mais sobre isso. Inovação, tecnologia e empreendedorismo. Um evento chamado Inovatec. Final de agosto. Não perca. Inovatec. Para mais informações e inscrições. Inovatec.online. Ou então, procura no Facebook a página do evento. Não perca. Eu vou estar aí com você. Até mais.